Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico que parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Eu sou rica, bem sucedida, muito bem de vida e tentei ajudar vocês, miseráveis, imbecis, burros que votaram na porra da Dilma pra ser reeleita. Isso aí é tudo culpa do Tony Ramos. Não tem outra pessoa culpada nisso. Quem é crente, quem é Cristo em Deus não tem ódio, mentira! É impossível você não ter ódio no PT! Eu sou um canalha, um terrorista! Eu vim aqui e eu acredito no país, eu acredito no Brasil a gente precisa acabar com esse país o país não, a gente precisa acabar com a corrupção! Quem criou a pobreza, quem criou a miséria e a guerra de classes foi o próprio PT! E se os políticos do PSDB não estão na cadeia ou porque eles são inocentes ou por incompetência do PT que era oposição de não ter investigado corretamente O negro em qualquer lugar é porque o país foi colonizado por brancos O Brasil chama Estados Unidos do Brasil Os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil Mudou? República Federativa do Brasil República Federativa, aqui é parecido Federação, tá certo? Tá! E são um conjunto de Estados que se associaram ou já nasceram associados formando um país Temos um nível superior ao da oposição Infelizmente hoje é a situação E eu vou salvar o meu Brasil sim Os dificultados pela intervenção militar ou pelo Aécio Faltando Jesus na tua vida, meu amigo Se aconteceu de no período militar que houve excesso sim Não é tanto que o pessoal fala Não houve ditadura militar O governo americano atacou em todas as frentes Gastou milhões de dólares para financiar propaganda E criar um clima antigular no Brasil E assim desestabilizar a política interna do país Com subornos pagos a políticos brasileiros O IBAD tinha corrompido nada menos de 250 candidatos a deputado-general 8 governadores e 600 a deputado-estadual Há anos eu não tenho liberdade de expressão Porque o PT tira todos os direitos Eles falam como se tivessem criado com sua família Não, de forma alguma Eles existiam desde o regime militar Que foi criado lá, a Pencela Esfosa, se não me engano De Fernando Henrique Cardoso Olha a tua boca! Um resultado para você Eu tenho que ver os dois resultados Porque são os mesmos Eu tenho cópia, mas eu quero ver Calma, Ratiio Muito bem Calma, Ratiio E o resultado é o seguinte Você não é pai Sábado, 15 de novembro Já se passaram três semanas da reeleição de Dilma Rousseff E o CQC resolveu ouvir a oposição O problema é que o ódio tomou conta do coraçãozinho deles E vocês vão ver que na nossa primeira pergunta A coisa já saiu do controle Dá uma olhada no nível agora no CQC Por que impeachment da Dilma? Bom, porque ela está destruindo a nossa democracia Com a sua expansão do seu bolivareismo Mas ela nem assumiu ainda o segundo mandato Já quer derrubar a Dilma Isso aí é democrático também? É claro Se você conseguir isso aí que você quer Derrubar a Dilma Quem é que vai virar o presidente? Já pensou nisso? Bom, aí a gente iria fazer uma nova eleição Se a Dilma cai, se rola um impeachment no Congresso Nacional Quem assume é o vice Quem é que é o vice-presidente do Brasil? Então, justamente isso A gente quer anulação das eleições Mas quem é que é o vice, vai? O vice? É É aquele cara lá que Aquele cara lá de cabeça branca É esse aí mesmo Vai, vai, ó Nota 5, nota 5 Nota 5 Eu sou um cumprimento lixo Eu sou lixo por quê? Só explica pro Brasil Por que eu sou um lixo? Porque você é um comprado Por quem? Porque você é um comprado Tem um ticket que eu me vendo pra bolsa Tem dezão? Você é comprado sim pelo governo Eu sou um comprado Me dá cinquenta? Tem cinquenta aí no bolso? Você é comprado sim Não sabe quem é o vice-presidente do Brasil Perdeu a estribeira Quer derrubar o presidente? Estuda quem vai entrar Vai estudar, vai estudar Amigão, amigão Aqui é o Brasil Olha o nível da turminha Esse é o democrata Esse é o democrata É que o movimento A gente tá muito nervoso Casando o PT Eu sei, o cara me bateu Porque ele não sabia Quem era o Michel Teixeira Você é o João Willis? Você é o João Willis? Você é o João Willis? Você é o cara de... Você veio aqui pra fazer o quê? Pra falar mal da... O João Willis é... Intervenção pra apoiar Dilma? É o comunista do mal Você veio aproveitar Dilma? Você veio... Eu sou comunista, né? Não, você é bobo Você é bobo Eu sou o João Willis? Você é bobo Eu sou o João Willis? Não, você é bobo Você é engraçadão Eu não É protesto público Ele pode cumprir Ele pode cumprir Mas ele é bobão Mas ele é bobão Porque ele é pago pela Dilma Eu sou pago pela Dilma É o nível do cara Esses são os militantes Que estão aqui a favor Da suposta democracia Você entende isso? Eu não entendi Esses são os caras Que acham que sabem O melhor pro nosso país, né? Um molequinho mimado Que bate no microfone Não sabe nem quem é O vice-presidente da república E o outro fica chamando O Google é de bobão Meu Deus Você é bobão Gente Fala, Sérgio Mas com essa mentalidade Eles querem derrubar a Dilma E colocar quem no lugar? A Pepa Só essas pessoas, gente O que tá acontecendo? Minha filha é dourada É inteligente Sabe quem é a Pepa Eu sou a Pepa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Pepa Pig A gripe suína Ela é transmitida Dos porquinhos Para as pessoas Só quando eles espiram Ou quando a pessoa Chega lá perto do nariz do porco E a PEC 37 Que você citou Por que você é contra? Ela é a favor da... Ela é a favor da... 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 É melhor eu só falar, né? É melhor eu só falar, né? É melhor eu também sei não, né? Se você sabe de cá É... E a verdade está aí Que ninguém enxerga Como ninguém enxerga Vai pra Cuba que pariu, vai pra Cuba que pariu, vai pra Cuba que pariu. Eu não conheço ninguém, tá? Estava na boa, estava na boa. Deixa uma força pra ele. Dilma! Que porra é essa? Ainda fora ali! Tira essa porra aí! Tira isso aí, porra! Vida a vitória! Todo mundo fazendo vida a vitória! Abaixa a bandeira pra tu ver! Vida a vitória! Tá acontecendo uma coisa no Brasil que é muito séria, que é a revolução bolivariana. As pessoas não se dão conta da gravidade disso. A gente tá correndo de perder a nossa liberdade e a nossa democracia. Se fosse a democracia, se fosse o contrário, já tinham jogado pedra. Vida a vitória! Vida a vitória! A vitória! Vida a vitória! São Paulo é o nosso país! Veio que nem se o meu cristão tá ali. Eu acredito que estamos vivendo uma ditadura velada, quase uma Venezuela, né? A Dilma ter vencido as eleições, para mim, não foi correto. Teimo treta aí. E eles estão querendo levar nosso país ao comunismo. Ei, Dilma, vai tomar no cu! Nossa, norteira, jamais será vermelha! Um desrespeito total! Porra, porra! Porra, porra! Vai tomar no cu, perda! Sou a favor do impeachment da Dilma. Do Alckmin? Ah, não. Eu acho que, por enquanto, a gente tem que se preocupar mais é com o presidente. Eu vou colocar dentro do copo agora. Nova Coca-Cola, chocolate. Olha isso! Acredito que houve fraude, sim. Porque eu até vi na internet alguns comentários e alguns relatos de que o pessoal do PT estava comemorando até mesmo antes de sair os resultados oficiais. É um ótimo, né, governador? Eu vou colocar dentro do copo agora. E outra, que não chove. São Paulo tem gente demais. Nós queremos que se pare, porque São Paulo e Sul tem uma outra cabeça, tem uma outra minha cultura. Fora! Se sincero, eu estou achando muito bizarro isso aqui. Eu, sinceramente, eu... Eu não sou eleitor da Dilma, primeiro, para deixar bem claro, mas... Está me assustando, na verdade, esse coro de ódio e... Viva a PM, odeia o Dilma, saia a PT. Isso eu acho que está... Isso não faz bem para a política brasileira, eu acho. Acho que está complicado, assim. Está uma polarização muito forte, muito grande e eu estou assustado. E eu acho legítimo as pessoas saírem às mãos falando do candidato. Mas o que eu acho estranho é as pessoas saindo e... Com clima de terror e ódio, assim. Falando, criticando muito pesadamente o partido da situação. Você conhece todas as propostas do candidato Ayrson Neves? Poucas, mas eu confio nele. Não, eu conheço as propostas. É que agora você me pegou e eu não vou conseguir te citar. Mas é claro que eu conheço. E, como sempre, o ego de certas pessoas falou. Mais alto. Eu subi no carro de som. Na verdade, subi entre aspas. Fui subir. Me impediram. No carro de som estava o Marcelo. Me impediram de subir. A mulher dele me expulsou, xingou, brigou, me tratou como se eu fosse infiltrada. Sendo que é bem ao contrário. Tinha gente lá em cima que era infiltrada. Diferente de mim. Estou desde os 11 anos na luta por um país melhor. Há anos eu não tenho liberdade de expressão. Porque o PT tira todos os direitos. E simplesmente me trataram como se eu não fosse nada. Sendo que eu fiz parte da organização e do meu melhor. Independente do meu nome estar lá na lista, bosta deles ou não. É um direito que eu tenho. Eles falam tanto de democracia, mas querem censurar as pessoas. Há anos eu não tenho liberdade de expressão. Porque o PT tira todos os direitos. Onde está a democracia? Em mulher do Marcelo, Marcelo Reis, Paulo Batista. Cadê a democracia? Há anos eu não tenho liberdade de expressão. Porque o PT tira todos os direitos. Vocês falam tanto e dividem as pessoas com as brigas de vocês. Vocês colocam a vida pessoal de vocês em primeiro lugar. E o que a mulher do Marcelo fez hoje comigo foi de uma extrema falta de educação. Falta de boa índole. Que pelo jeito ela não tem. Hoje eu pude constatar isso. Ela me xingou. Enfim, fez questão depois de descer do carro de som para brigar comigo. São canalhas. Terroristas. São canalhas. Terroristas. Eu não participo mais desses movimentos. Porque o que está acontecendo está errado. E se a direita não consegue avançar. É por culpa destes. Inclusive, parabéns ao PT. Mais uma vez vocês conseguiram o objetivo de vocês. Através de pessoas idiotas. Que não souberam se unir na hora que precisou. Então um beijo gente. O Brasil precisa ouvir. Eu mais do que fala e faça. Mais do que o Brasil. A gente precisa acabar com esse país. Eu quero continuar essa conversa. O país pode acabar com esse país. O Brasil precisa ouvir. Que houve mais do que fala e faça. Mais do que o Brasil. Eu quero continuar essa conversa. Tem gente que quer acabar com o pré-sal. Se for necessário, querida, me chame. Que eu vou mergulhar e vou lá no fundo buscar petróleo. Porque é esse petróleo que vai dar a nossa juventude. A oportunidade de estudar que eu não tive. E eu quero que cada filho de cada trabalhador tenha o direito de fazer a universidade. De ser chamado de doutor. De ser respeitado neste país inteiro. E é por isso que nós temos que ter orgulho quando nós aprovamos no Congresso Nacional, obrigado deputados e senadores, a lei do royalty que destina 75% do royalty para a educação e 25% para a saúde. Quem sabe esse seja o passaporte para o futuro. Enquanto alguns falam do futuro de forma abstrata. Para nós o futuro não é amanhã. É hoje. O futuro é agora. E o futuro chama-se Dilma Rousseff para a Presidenta da República.